Olá! Aqui é a Dani e faz tempo que eu não faço vídeo, então hoje eu resolvi fazer. Vamos do quê? De indicação de uns canais que eu andei descobrindo por aí. Alguns eu já conheço há algum tempo, mas ainda não tinha indicado. Estou com a minha colinha aqui. Todos os links desses canais que eu irei falar estarão na descrição. Então, se você ficar curiosa, dá uma olhadinha na descrição, beleza? Então, vamos começar com o canal que ele é novo. Eu já maratonei todos os vídeos e quem me indicou foi o YouTube mesmo. É o Natabooks. E o que eu posso falar deste canal? Eu gostei muito do visual da edição dos vídeos e tal. Eu acho que as minhas leituras com a dela são diferentes, mas é um canal muito legal de se ver e é legal você acompanhar pessoas que curtem coisas diferentes e você, né? Eu sou assim, né? O próximo é o canal da Beca Bright. A Beca faz anos que eu acompanho ela. Ela é da cidade de Campinas e agora ela voltou a gravar vídeo, mas ela não fala sobre livros, tá? É mais maquiagem, estilo de vida, a moda, essas coisas, mas ela tem uma vibe muito legal. E é isso. Vamos ver quem é o próximo. Ah, e tem outra Rebeca aqui que ela chama Beca Pires. Ela, às vezes, fala sobre livros, mas eu achei o canal dela por um outro assunto aleatório. Ela tem uma vibe super legal, assim, ela também faz blogs. E, inclusive, o último vídeo dela que eu assisti é ela arrumando a casa, batendo papo, falando sobre coisas da vida. Então, se você gosta de canais, assim, que tem uma vibe good vibes, eu acho que você vai gostar desse canal. E, agora, o canal de uma skatista é a Sofria Breiner. Ela é skatista, ela mora em São Paulo, então, ela faz um diário aí de morando em São Paulo e tal. E ela mora sozinha. Ela também gosta de ler, inclusive, eu achei o canal dela em um vídeo que ela fez de bookshelf tour. E ela faz cinema, ela trabalha com cinema. Ela faz, não. Ela trabalha com cinema. Então, a edição dos vídeos dela é uma inspiração pra você que gosta de edição. Eu também gosto de editar bonitinho na hora, não sei, mas gosto de acompanhar e ficar, nossa, que da hora. Essa sou eu. Tem a Débora 100H, que eu acho ela super tranquilona. Esse canalzinho é focado somente em literatura. Eu acho ela bem tranquilona e o sorriso dela é lindo. Lindo. Tem o Literatura Engajada, que é da Ali. E ela voltou agora a gravar vídeos. Ela mora em Recife. Eu não maratonei os vídeos dela, mas ela tem um conteúdo bem bacana. Então, dá uma olhadinha lá. Vamos apoiar ela, que voltou agora a gravar vídeos. E o Às vezes Eu Leio da Sara. A Sara, ela é psicóloga e ela é muito fofa. Eu também já maratonei todos os vídeos do canal dela. Eu acho ela muito fofa, sim. E até brava, ela parece que tá calma. Tem o canal da Mari, do Sonho Distante, que também tem um estilo de leitura bem diferente do meu, mas eu curto bastante o canal dela. Já maratonei alguns vídeos. Ela tem bastante vídeos, aliás. Inclusive, eu já ganhei um sorteio do canal dela lá no Instagram, que foi aquele unboxing que eu fiz, sabe? Do... Retrato de Doranguê, então. Eu ganhei do... Lá no Instagram dela. E a Mari Cardoso, que é a autora do livro O Homem da Casa Sete, que eu comentei, fiz unboxing. Ela é carioca, tá? Tem vários gatos, pra você que é fã de gatinhos. Ela sempre mostra eles. E ela também desenha. Às vezes ela faz uns desenhos e fala. E ela tem aquele humor sacástico, que eu adoro. Tem a... O canal dela é dessa forma que eu vou falar. Picesa. É a Vanessa. Eu acho ela engraçadíssima. Ela mora em Portugal. E ela tem uns vídeos de como e fala. Não é focada em livros, tá, gente? Ela tem uns vídeos de como e fala. De... Contando de dates com os boys. Eu acho ela engraçada. Muito autêntica. A Luísa Rossi. Ela de vez em quando fala sobre leituras, mas também não é o foco do canal dela. É mais estilo de vida, assim. Maquiagem. Ela faz bastante vlog. E ela curte mais essas maquiagens artísticas e tal. E ela também mora em São Paulo. A Su. Eu não sei se é assim que fala o sobrenome dela, não. Mas eu acho que é a Su. Gagliano. Ela mora no interior de São Paulo, mas ela é carioquíssima. E, gente, o canal dela é legal. É legal. É muito legal. Mas vá assistir as lives dela na Twitch, porque é muito engraçado. Su, tamo junto. E se você gosta de música, se você é músico, quer algumas dicas e tal, gosta de consumir esse tipo de conteúdo, eu vou indicar pra vocês o canal do Pretinho Nunes. E que ele é músico e ele dá várias dicas sobre isso. Então, se você gosta desse conteúdo, esse canal é pra você. E, por último, a Jennifer Oliveira, que ela faz assim... Os vídeos que eu mais assisti dela, eu acho que não tem muitos também, é o Desenho e Fala. E é, assim, muito legal. Eu acho uma arte maravilhosa, quem sabe, desenhar. Então, faz tempo. Faz um tempo que ela não grava vídeo, mas se inscreve lá que a hora que ela gravar, vem a notificação e você assiste. Ok? Ok. Então, as minhas indicações de hoje são essas. Vamos conversar aí nos comentários. Vá visitar os canais pra você conhecer. É sempre bom a gente ter coisa nova pra assistir. Se você tiver uns canais da hora, me indiquem aí também. É isso. Eu estou gesticulando muito hoje. Até o próximo vídeo e... Tchau!